E quem é essa criança? Como assim, cunhada? É tua sobrinha. Minha sobrinha nada, minha filha. Essa criança aqui não parece com ninguém da minha família, não. O que é que tu tá querendo dizer com isso? Ela é a cara do teu irmão. Peraí, a cara do meu irmão? Aonde que é a cara do meu irmão? Ô, Bruno! Eu vou chamar ele aqui, eu quero saber que história é essa. Essa menina nem parece com ninguém. Bruno! Ruth? Oi, Ruth, tudo bem? Eu quero que você me explique o que é isso aqui. Como assim? Não entendi. Essa criança não é sua, Bruno. Claro que é minha filha, Bruno. Tá ficando maluca, hein? Não é não viver, não é... Solta, claro que é minha filha, pô. Não é? Dá pra ver que não é sua filha, não, Bruno. Não é minha filha? Ô, meu amor, o que é que tua irmã tá insinuando, hein? Não, meu amor, desculpa, eu acho que ela tá... Isso não é mal entendido, não, Bruno. Dá pra ver, não tá? Que essa criança não parece nem um pingo com você. Sim, mas não é porque tu acha isso? É claro que é minha filha, pô, coisa mais linda do mundo. Não, a gente tem que descobrir, porque essa situação tá muito estranha pro meu gosto. Não tô entendendo muito, sinceramente. Não é minha filha? Não. Meu amor, pede pra sua irmã, por favor, se retirar, porque ela vem de São Paulo pra cá pra ver a nossa filha e fica criticando, pelo amor de Deus. Não é eu, eu tô dentro da minha casa. Não tem que estar escutando isso, não. Por favor, pede pra ela sair. Tem azar, não, desculpa. Ô, Tê, vamos lá fora conversar, vamos lá, irmão. Eu só vou sair daqui depois que a gente resolver isso aqui. Ô, Tê, você abre lá, vamos conversar lá fora. Não, já chega, irmão. Vai, bora, não precisa conversar, vem. Ô, pelo amor de Deus, meu filho, o que tá acontecendo aqui? Eu preciso ainda dizer alguma coisa? O que é que tu tá falando, pô? Esse filho não é teu. Que, meu, meu, o quê? Tu tá ficando maluca. Meu Deus, não parece com ninguém. Essa menina não parece com ninguém da gente. Que não parece com ninguém, pô, Tê? Ela é minha mulher, a gente já tá há muitos anos junto. Não pode chegar assim e viagem. Tu nem falou comigo direito e já se metendo no nosso relacionamento, não, pô, Tê. Meu Deus, tu tá cego. Porque tu não tá enxergando isso. Tá na cara. Tu tem que... Olha, tu tem que saber logo. Pô, Tê, tu é minha irmã, pô, Tê. Eu te amo, mas... Infelizmente, se tu continuar com esse papinho, Eu não vou poder deixar tu aqui na minha casa, não, pô. Tu vai ter que procurar um rumo pra tu. Infelizmente. Aí tu repensa aí na tua exatitude um pouquinho. Se ele tá pensando que eu vou deixar essa mulher enganar ele, ele tá muito enganado. Ele é meu irmão. Eu vou fazer de tudo pra defender ele. Amor, me explica essa situação aí da tua irmã. Ah, não. Eu tava conversando com a Lorena. Eu tava falando umas coisas sem sentido, que eu não concordei. Conversei com ela, mas eu tinha estresse de viagem também, né? Chegou agora. Vamos tentar alegar um pouquinho, olha lá. É, amor. Eu sei que ela tá estressada da viagem, mas eu não vou permitir. Ela tá falando da nossa filha assim, desse jeito ainda mais na nossa frente. Eu concordo, meu irmão. Mas é da minha irmã. O que eu posso fazer? Eu não posso tomar nenhuma... Tudo de cabeça quente, fazer besteira. Por mim, ela não ficava aqui mais nada. Eu ia embora, porque eu não vou aguentar essa situação, não. Concordo, meu irmão. Mas... Acabou de chegar de viagem, né? Eu vou tentar, pelo menos, dar uns dois dias pra ela. Descanso. Talvez amanhã ela pode estar mais tranquila. Sabe, a gente conversa com ela direitinho. Tá bom? Tá bom. Tá. Tchau, meu irmão. Tchau. Mãe? Eu tô aqui na casa do Bruno. A senhora acredita que eu vi a criança? Mãe, a criança não se parece nada com o Bruno. Mas, mãe, é sério. Eu vi com meus próprios olhos. Não parece nada com ele. Eu tenho certeza que essa mulher tá enganando ele. É sério? Eu pensei até que a... Oi. A Sarah precisava ver, maninha. Sim, e ele ainda ficou com o reflete de mim, dizendo que vai me expulsar de casa se eu continuar com esse assunto. Mas a Sarah vai ver se eu não vou descobrir? Tá bom. Depois eu mando a notícia pra senhora, tá? Tá. Tchau, beijo. Meu irmão, eu tô bem emboloado atrás de derra, pô. Sabe minha irmã? Ela chegou de viagem, pô, do Rio de Janeiro. Assim que ela bateu o olho na criança, ela já disse que não é minha, pô. Como é que isso é possível? Não sim, pô. Não, ela tava falando que não tinha nenhum traço físico meu, da família, não parece nada. Pô. Minha cabeça tá explodindo, não, meu irmão? Mas tua filha, tu faz com a filha, né? Eu também. E é o que eu falei pra ela, é impossível, pô. Minha mulher ter feito alguma coisa, ela nem de casa sai sem mim, pô. Eu confio na minha mulher, pô. Ela não faz isso comigo, não, pô. Tenho certeza. Só que assim que ela bateu o olho, ela falou, né? Vê só. Por que que não falam o exame de DNA, então? O exame de DNA, mas... A gente tá na dúvida, a melhor forma de superar a dúvida é fazer o exame. Razão, mas deixando claro, eu confio na minha mulher, tá? Mas... Você quer casar com ela, é caseira, a gente conhece tudo dela, mas... Pra ficar na dúvida, o exame de ela não, né, pô? Ah, é bom. Tu tem razão, vai. A gente vai fazer o seguinte, eu vou separar, se for preciso, vai papelado, negócio. E tu me ajuda nessa aí, vai? Fico encarregado disso? Juro, tu ajuda, a gente vai fazer isso aí. Agora, mais um favor, meu irmão? Por favor, não vou mexer aqui com ninguém, não. Fica só entre nós mesmos, pode ser? Fica tranquilo. Vai, meu irmão. Valeu. Vai, eu vou indo pra casa aqui. Beleza, vai lá. Valeu, meu irmão. Mati, você tá aqui, por favor, cara, fala assim, meu irmão. Eu quero que você me escute com bastante atenção. Eu vou admitir que você fique falando essas coisas da minha mulher na minha casa. Eu conheço minha mulher, eu sei o tipo de mulher que ela é. Ela não é esse tipo de mulher que você tá querendo pintar que ela é, não. Então, eu não vou admitir que você fale uma coisa dessa dela. Mas, irmão, por favor, me escuta, acredita em mim. Eu tô falando isso pro seu próprio bem, por favor. Vai continuar insistindo nessa história, Mati. Pelo amor de Deus, é meu filho sim. Eu tenho certeza. Eu tenho mais outro negócio pra lhe falar. Eu vou lhe dar dois dias pra você arrumar suas coisas e procurar um lugar pra você ir. Porque aqui não vai dar pra você ficar. Não, meu irmão, por favor, não faz isso comigo não. Você sabe muito bem que eu não tenho onde ficar. Por favor, me perdoa. Mas deixa eu ficar aqui. Joutinho, qualquer coisa que eu posso fazer por você é lhe dar esses dois dias pra você se arrumar, sabe o que? Não dá. Minha mulher tá insatisfeita, com razão. Não dá pra ela estar na casa dela ouvindo essas coisas de você, né? Com dois dias, acho que é o suficiente, tá? Não, meu irmão, por favor. Olha, realmente, eu não sei o que é que acontece com a minha cunhada. Ela a todo momento se entrometa no meu relacionamento com o meu esposo. É, é, ela fica dizendo que a bebê não é filha dele. É, mas eu já falei pra ele que ela tá mentindo já. É, e outra, não tem que tá se medindo na nossa vida, não. Eu já até pedi pra ele, coloca ela pra fora. Eu não quero ela aqui. Claro, né? Ela pode até arruinar o meu relacionamento. É, tá bom, tá bom. Qualquer coisa eu te informo. Tá, vai. Beijo. Se cuida. Tchau. Nossa. Meu Deus, se eu não vai descobrir que a filha não é dele, eu não sei nem o que que pode acontecer. E aí, Bruno? Meu irmão, chegou aqui. Chegou, velho. Olha, não tinha notícia muito boa pra te dar, não, viu? É, 99,9% de chance de não ser teu, velho. Cara, verdadeira, velho. Beleza, eu vou levar pra tu. Vou levar pra tu aí. Fica calmo, cara. Você sim? Vai, vai. Amor, tudo bem? Como é que tá? Tá bem, amor. Ah, meu, eu tenho um sabor pra te dar. A minha irmã tá fazendo as coisas, ela vai-se embora. É, eu não sei. Ah, eu queria falar pro tio, com a cabeça meio assim, é que eu recebi uma ligação do meu primo e tal, falando as coisas. Queria perguntar, se a minha irmã é minha mesma? Claro, né, amor? Óbvio que ela é tua. Ela é a tua cara. E tu ainda tá dando ouvido o que a tua irmã tá falando. Não, eu tô dando ouvido a ela, porque ele não tinha um tempo pra fazer isso, né, amor? É, claro. O de todo, do bom e do melhor, não tinha um tempo, né? Não. Mas é muito cínica, né, mãe? Tá vendo isso aqui? Sabe o que é isso? Isso é um exame de DNA, porque eu acabei de receber. Ele tava dando corda pra ver até onde tu ia, tá? Isso aqui, ó. 99% que ela não é minha filha. Tu vai me dizer que ela é minha filha? Não, amor, eu posso explicar. Tu vai explicar o quê? Que me traiu, mãe? A explicação é essa que tu me traiu. Não, amor. Qual o seguinte? Qual o seguinte? Você não sabe o que eu vi, não. Suma da minha casa. Não, amor, deixa eu explicar. Suma da minha casa. Deixa eu explicar. Eu juro. Suma da minha casa, vá. Suma da minha casa, vamos fazer besteira. Vá. 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 A CIDADE NO BRASIL